Olá meus amores, tudo bom com vocês? Cabelo castanho em coração global Com luzes mais fechadas E com luzes mais claras Neste vídeo nós vamos saber como fazer variados tons para o cabelo castanho acinzentado E só para não perder o costume, já peço seu like Se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E o cabelo castanho acinzentado é uma tendência perfeita para quem gosta de tons escuros E ele promete ganhar ainda mais força nesta temporada do tom de inverno de 2020 E neste vídeo nós temos como fazer variados tons para o castanho acinzentado Feitos em coração e mechas Mas antes disso, já dê uma dedada no like Se gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Para que mais mulheres conheçam esta nova tendência do momento que é o castanho acinzentado E este vídeo faz parte da playlist Descubra a coloração Eu vou deixar aqui no card essa playlist completinha para você E temos mais playlists no canal como cabelo das famosas, tratamentos capilares, cortes de cabelo e outras mais E na playlist passo a passo, nós temos o vídeo de como fazer mechas em cabelos escuros E aí E aí E aí E aí E aí E agora nós vamos saber como fazer vareta dos tons para o cabelo castanho acinzentado. E nós vamos começar pelo cabelo castanho acinzentado feito em uma coloração global. Aquela coloração feita em todo o cabelo. E esta coloração é feita com o 5.1. E usa-se ao X de 30 volumes nos cabelos naturais, num tom de castanho escuro ou médio. E usa-se ao X de 20 volumes nos cabelos naturais, num tom de castanho claro ou louriscuro. E para quem quer colorir somente a raiz crescida de mês, mês e meio, vai se diminuir um pouco ao X. Por exemplo, se usou ao X de 30 volumes no comprimento e ponta do cabelo, vai usar na raiz 20 volumes. E para quem tem o X de 30 nos fios, vai se incluir 5.0 nesta mistura do castanho acinzentado. E para quem tem coloração escura nos fios, temos que fazer antes de uma decapagem, de que na verdade é uma descoloração. E em seguida se colorir com este castanho acinzentado. Só que agora a o X de 30 é de 10 ou 20 volumes. E para quem é loira, que já estão com mestres, ou um cabelo mais claro, feito em coloração e quer se escurecer os fios, para este castanho acinzentado, temos que fazer a mistura com o 5.1 mais o 5.7. Do 5.7 vai ser usado somente 5 gramas nesta mistura. Com o X de 10 ou 20 volumes. E agora o cabelo escuro, com luzes acinzentadas em um tom mais fechado. E essas luzes vão ser feitas por toda a extensão da cabeça. E elas vão ser descoloridas com o X de 30 volumes e o seu fundo de clareamento é o 8. E a tonalização é com 8.11 e o X de 10 volumes. E para quem tem os grisalhos nos fios, nós vamos cobrir-los com o 6.0 ou o 7.0 e o X de 10 volumes. E para quem é loira, que estão com o cabelo coloridos, feitos em uma coloração global, e quer se transformar neste cabelo escuro, com luzes acinzentadas, vamos costurar algumas mechas aleatórias por toda a extensão da cabeça e vamos descolorir essas mechas que estão no papelote. E vamos escurecer todo o cabelo que está fora do papelote com o 6.1 mais o 6.7, 50% de cada e o X de 10 volumes. E vamos finalizar o cabelo com uma tonalização neste tom castanho acinzentado, mais fechado. E agora, o cabelo escuro com luzes acinzentadas. E elas vão ser descoloridas com o X de 30 volumes e o seu fundo de clareamento é o 8. E a tonalização é com o 8.01 e o X de 10 volumes. E para quem tem os grisais nos fios, nós vamos cobrir-los com o 6.0 ou o 7.0 e o X de 10 volumes. E para quem é loira, que já está com o cabelo mais claro, tem coloração, e quer se transformar neste estilo de cabelo escuro, com luzes acinzentadas. Nós vamos costurar mechas aleatórias por toda a extensão da cabeça e descolorir essas mechas que estão no papelote. E escurecer os fios do cabelo que está fora do papelote. com o 6.17 mais o 6.1, 50% de cada, e o X de 10 volumes. E vamos tonalizar as mechas que estavam no cabelo com este tom acinzentado. E agora, o cabelo castanho com luzes acinzentadas em um tom mais claro. E essas luzes vão ser descoloridas com o X de 30 volumes, e o seu fundo de clareamento é o 9. E a tonalização é com o 9.11 e o X de 10 volumes. E para quem tem o indignado nos fios, nós vamos cobrir-los com o 6.0 ou o 7.0 e o X de 10 volumes. E para quem é loura, que já está com o cabelo mais claro, feitos em uma coloração, nós vamos costurar algumas mechas aleatórias por toda a extensão da cabeça. E essas mechas vão ser descoloridas. E o cabelo que fica fora do papelote vão ser escurecidos com o 6.7 mais o 6.1, 50% de cada, e o X de 10 volumes. E vamos tonalizar as mechas que estavam guardadas no papelote com este tom acinzentado mais claro. E agora que você já sabe como fazer variados tons para o cabelo castanho acinzentado, então comente, curta, compartilhe e se inscreva. Meus amores, me sigam no Instagram, Alessandra Belay, que lá mesmo estou em tempo real, e vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim. Um beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!